Olha a pressão que eu coloco no caçadinho, mano, é muito forte. É difícil dele farmar contra a Niko. Tô subindo. Tô indo, tô indo, tô indo. Esperar de flechar, né? Ah, não flechou. LOL. Nossa, que isso pegou nunca. Vou ir lá parar o B dele. Sabe onde isso? O clone da Niko tanca 2 hit da torre. Muito bom. Quando você quer daivar, por exemplo. Ó, ele joga pra cá e corre pra lá. Ele sempre cai, mano. Na verdade, eu joguei pra lá e corri pra cá. Se você correr pro lado mais distante da torre, o cara nunca vai te seguir. Eu ganho isso, mano. Vai passar fome, irmão. Se o Jir tá passando a fome, se eu for tela presa, eu misturo os dois jeitos, mano. Por exemplo, aqui, enquanto tá dentro do meu campo de visão, eu tô de tela presa, que eu tô mais acostumado assim. Mas, por exemplo, o Hakan que tá ali, eu faço assim, ó. E telo lá, saca? Aí, quando eu quero voltar pra mim, só aperto espaço de novo. Pra mim, é o jeito mais... Mais simples, saca? Tem uma galera que joga segurando espaço. Eu acho que me prende demais isso aí. Que eu tenho que segurar um botão, ao invés de só apertar. Muito mais difícil. Errou de novo o bicho, hein? Ele sempre cai, hein, mano? Na próxima, eu vou no lado certo. Ih, fodeu. Morri. Ah, que pena. Tá bom. Deitados. Ah, tinha um caçadinho aqui, mano. Really? Ele achou que eu fui embora? Ué? Ele achou que era a outra mesmo, mano. Jurou muito. Ah. Low. Nossa, me esquecendo. Me... Como eu fiquei vivo, eu não tenho a mínima ideia. Mas não é desse cara, assim, né? O cara é muito tanque, ó. Ah, vai tomar o cu, mano. Fiquei até desesperado. Errei tudo isso aqui. Não é uma calma ruim, não, mano. Mano, meu time pinga muito. Se incomoda um pouco, às vezes. Meu Deus. O que eu sou? Meu Deus. Eu tô com... Meio, ele passou reto. Já ignita pra essa porra não curar, né? Ô, Anny, o Tibbers, mano Controla o Tibbers direito, mulher Mano, Anny Que agonia, véi Deixou o Tibbers de fora do Battle Ah tá, já tava me queixando o que aconteceu por causa do tapo atrás ali